Você está na tua passagem pelo Santos, essa molecada boa de bola. Aí eu briguei lá com o presidente que entrou novo lá e vim para o Santos, vim assim para o Santos. Eu vim depois, saí do Fluminense, fiquei 25 dias em casa, aí o Santos, os caras me ligaram, falamos assim, pô, a gente está na Libertadores, tudo, né? A gente está com um time de molecada aqui, falei, legal, beleza. Aí eu cheguei lá, só que eu cheguei lá numa situação, assim, muito difícil da Libertadores, porque o nosso time era um time jovem e a gente estava na fase de grupo. O primeiro jogo meu foi com o Serro lá no Paraguai. E eu não podia nem empatar o jogo, porque se eu empatasse o jogo, o Santos ia ser descartificado na fase de grupo ainda, que era um vexame, né, cara? O Santos tendo o Neymar, todos aqueles caras. Aí eu fui na Vila Belmiro ver o jogo antes e a minha estreia, eu ia estrear lá. E eles jogaram contra o Colo-Colo aqui. E o Colo-Colo foi o 3x3 aqui? 3x3, por aí, 3x2, por aí. Que deu um monte de expulso. Então, aí o que acontece? A minha estreia é lá. E eu estou na Vila. Aí vai o primeiro expulso, Neymar. Começou a perder os caras tudo. Neymar expulso. Botou a máscara, né, na comemoração. E é o outro expulso, Elano. Falei, meu Deus do céu, é terceiro expulso, Zé Love. Pô, perdeu todo o ataque, né? É, então, aí, pô, falei, pepino do caramba, né? Vai estrear lá. Aí, fomos lá pra Assunção, lá. Chegamos lá, à noite, os caras não deixaram eu entreinar no estádio. Aí, entrenamos em cima da laje do hotel. É o único lugar que deixaram pra gente treinar no hotel, em cima da laje. Só que a gente não podia nem empatar. Empatar, a gente estava fora. De ganhar o jogo. E sempre, e sem esses caras. Nossa. Então, eu dei uma modificada no time, eu falei, o que que eu tenho de melhor agora? Perdi Neymar, perdi Elano, perdi lá. O que que eu tenho? O que é o fera desse time aqui? Ganso. O que que eu vou fazer? Vou pôr três no meu campo. Jogar pra ele. Tirei o Danilo da lateral direita. Pus o Jonathan. Pus o Danilo pra dentro do campo, que jogou de volante já. Pus o Adriano. E a Arouca. Boa. E larguei o Ganso sozinho. Solto. Solto, solto na frente. Aí, pros dois caras que faziam a correria lá na frente. Ele sozinho, meu. Deitou. Eu acho que foi o maior jogo da história do Ganso. Ele arrebentou com o jogo. Ele arrebentou, ele fez o que ele quis com o jogo. Esse cara jogava, né? E nós ganhamos e classificamos. Quando classificou lá, pô, aí é moral, meu. Aí virou outro campeonato. Não, aí acabou. Aí já deu pros caras. Aí começamos a atropelar todo mundo, entendeu? Até ganhar, até ganhar a final contra o Penharol. Que convivência com essa molecada dentro do vestiário? Tranquila? Ah, é excepcional, pô. Meu, você me conhece, cara. Eu tenho habilidade nisso, né, cara? Eu tenho habilidade, pô. Tenho o principal jogador que era o Neymar, pô. O Mobi tinha facilidade de estar com ele. Eu morava no CT também lá. E ele, de vez em quando, parava lá pra dormir. Porque ele fazia os comerciais aqui em São Paulo. Chegava três horas da manhã lá, vende ele pra casa. O cara é profissional. Por isso que eu brigo muito pro Neymar. Eu não sei o que tá acontecendo agora na vida dele. Mas ele sempre foi muito profissional. Ele chegava, vende pra casa. Ele ia dormir no CT pra acordar cedo, já pra começar a treinar, entendeu? Porque ele era o maior preparador físico do Santos. O preparador físico era ele. E atacante, se tem o melhor, é difícil. Você era muito forte nisso também. Mas ele, brincadeira. Então, eu tinha uma convivência com ele. Você quer dizer que ele tinha os melhores índices, assim, de gordura, sempre, resistência, chava fila. O que você queria, ele fazia. Acabava treinando, era o último a sair, entendeu? Ou seja, nunca atrapalhou, né, a carreira dele. Caramba. Questão publicitária. Mas é claro. Mas eu conversava com ele e com o pai dele. Eu falei, meu, não abandono. Você não deixa prejudicar os horários do treinamento. O pai dele ajeitava. Então, eu tinha uma facilidade com ele também, sabe? Sim. Você não consegue. Você não consegue. Até porque, para manter um cara desse ali no Brasil, naquela época, você tinha que ter acordo publicitado. Você tinha que ter um monte de coisa. Não, você não consegue, cara. Só que ele era muito profissional e muita gente boa, cara. Muita gente boa com o Neymar, sabe? Era um cara excepcional, sabe? E eu tive uma parceria com ele. Não só com ele, com todos eles. Eu tenho facilidade. As pessoas pensam, volta a repetir aquele negócio que eu falei no aeroporto. O cara chega lá, fica olhando para você, você começa a conversar com ele e fala assim, pô, eu não pensava que você era assim, que era aquele maluco lá. Falei, meu, mas a gente tem o nosso lado, que na hora do jogo é sério. Pô, mas eles são gente. Você tem que estar com eles. Então, eu brincava com eles. Eu ficava o tempo todo com eles, entendeu? Porque a verdade é que quem faz a diferença mesmo é o jogador, para mim, na minha opinião. Eu fui treinador. Eu falar nisso, posso falar, pô, mas você foi treinador? Mas é verdade. É verdade, pô. Você teve uma lesão que também te atrapalhou na carreira. Você acha que o Ganso foi isso? É, o Ganso prejudicou bastante. Prejudicou bastante o joelho dele. Porque o que ele jogava nessa época? Na época, os caras falavam que ele ia ser mais que o Neymar. Exato. Porque ele era um 10 que, meu, não existia. Visão de jogo absurda. É que ele enxerga coisa que ninguém enxerga. Até hoje, se ele voltou a jogar agora, ele está o jogo acontecendo, ele está vendo o que vai acontecer. Ele já sabe, se a bola vir nele, se a bola vir nele, hoje ele não tem aquela... Ele não está correndo muito, não. Você está vendo ele ter ele? Ele não está. Ele corre até onde que dá para ele. Mas, meu, quando a bola vem, já tem um destino. É diferente. Já tem um destino. É muito louco. Pode falar o que quiser dele, mas é diferente. É diferente. Está louco. Ele é um dos diferentes aí no Brasil. É, ele pega na bola. Ele põe no que quiser a bola. Imagina naquele tempo. Imagina naquele tempo o que ele fazia. Ele, Aroca, Neymar, Elano. Os caras, meu... Agora, eu tinha uma baita amizade com os caras. Porque eu acho que o treinador tem que ter, sabe? Ele tem que se aproximar dos jogadores, porque, volto a repetir, quem faz a diferença é o jogador. O treinador, é claro, faz o esquema tático, treina os caras. Tem a par disciplinar, tem o comando. Mas quem decide mesmo as coisas é o jogador. O que eu ia falar para o Denílson, pô? Porque no Murumbi ele pegou, acho que foi contra o Rio Branco. Contra o Rio Branco. Rio Branco. Ele de boa, o time todo do Rio Branco. Você acha que eu falei para ele fazer isso aí? Você acha que eu treinei ele? Não, é coisa dele, cara. É coisa do cara. Eu fui abraçar um cara que estava lá no banco de reserva. Aí ele foi abraçar. Mas ele de boa, ele de boa todo mundo. Fui dar um abraço no carinha que estava lá. O jogador tem que tomar decisões. Agora, o técnico tem que deixar de tomar decisões. Hoje está muito engessado. O jogador, hoje, toda hora que pergunta para ele em um intervalo, você trabalha na imprensa, você pergunta, e aí, como é que foi? O que vai acontecer? Fala, vamos lá falar com o professor, ver o que o professor fala. Não precisa nem perguntar. A gente põe o microfone e ele já sai falando. Eles têm que tomar decisões, cara. Eles têm que tomar decisões. É muito engessado. É muito, sabe? É tudo treinador. Sabe? Hoje é muito engessado. Claro que a parte tática sempre foi importante. Não é só hoje. Sim, concordo. Agora, só que hoje está muito preso. O jogador não tem muita liberdade e aí fica muito preso na parte, só fala em parte tática. Sabe? Então, fica um negócio muito amarrado, cara.